Com a maioria dos votos, os deputados derrubaram o veto do governo ao projeto de lei de autoria do deputado licenciado Valmir Comim. A proposta, que agora vai virar lei, obriga empresas prestadoras de serviços contínuos a estenderem o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Conforme o projeto de lei, estão incluídas nessa obrigatoriedade as concessionárias de serviço telefônico, energia elétrica, água, gás, operadoras de TV por assinatura, provedores de internet, operadoras de planos de saúde e também escolas privadas. A extensão do benefício de promoções para os clientes pré-existentes será automática, sem distinção, baseada na data de adesão ao serviço ou qualquer outra forma de discriminação. No plenário, a proposta foi defendida pelo deputado Altair Silva, do PP. Merecidamente, os deputados derrubaram esse veto para que as promoções passam a respeitar também os clientes antigos, tanto da telefonia, como da energia elétrica, da água, do gás, da TV, da internet, dos planos de saúde, dos planos de escola, ele é abrangente.